Clube do Jingle Hoje eu trouxe dois jingles políticos, o primeiro de Ulisses Guimarães. Ulisses foi deputado federal diversas vezes, foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, foi responsável, um dos principais responsáveis pela campanha da Direta Já, por isso mesmo era conhecido como Senhor Diretas, e em 1989 resolveu lançar sua candidatura à presidência da República. Naquela época ele contava com 73 anos de idade, e apesar de não ser uma idade tão avançada, as pessoas o viam como velhinho, e ele resolveu assumir esse apelido de velhinho, e na sua campanha, o jingle que conduzia toda a comunicação, calcava fortemente nesse apelido, e durante toda a execução da música, repetia diversas vezes que o eleitor deveria botar fé no velhinho, que o velhinho sabia o que fazia, que o velhinho ia consertar o país, e todas aquelas coisas que a gente está habituado a ouvir em jingles políticos, né. O jingle foi criado por Edgar Giannullo, e casou perfeitamente com a imagem que Ulisses Guimarães tinha junto ao eleitorado. Vamos ouvir, e vamos assistir, Bote Fé no Velhinho, o jingle de Ulisses Guimarães de 1989, e a gente já retorna para o segundo jingle de hoje. Bote Fé no Velhinho, o velhinho é demais, Bote Fé no Velhinho, tem de salvo que vai, vai e vai, o Brasil, não é a falta de assumir, que acaba com a muleca, vem, se tem mulher. O segundo jingle de hoje é de Leonel Brizola, que já havia sido governador do estado do Rio de Janeiro, foi inclusive uma das vozes contra o golpe militar de 64, ele era cunhado do presidente João Goulart, que foi deposto naquela ocasião, e sempre foi uma voz forte na esquerda brasileira. E, em 89, resolveu, pela primeira vez, ser candidato à presidência da República. O seu jingle ficou a cargo de Tavito, compositor famoso por diversas canções da música popular brasileira, talvez a mais famosa seja a Rua Ramalhete, fez um grande sucesso no final dos anos 70 e início dos anos 80, e Tavito também tem uma carreira, tinha uma carreira bastante profícua na área dos jingles, né, tendo composto mais de 5 mil jingles, e justamente foi ele o responsável pelo jingle de Leonel Brizola nas eleições de 1989. Acredito que tenha sido algum tipo de coincidência, porque assim como o candidato Lula naquela eleição, o Brizola também calcou o seu jingle, teve seu jingle calcado fortemente, no Lá 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 Lá. O Lula tinha o Lú Lá Lá e o Brizola era o Lá 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 Brizola, como a gente pode conferir agora na sequência. Lá 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 Brizola Lá 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 Brizola O foco do Brizola Só pode nos trazer Um tempo bem melhor para se viver Lá, 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 Prisola Lá, 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 Prisola O corpo do Prisola só pode nos trazer O tempo bem melhor pra se viver